Música animada O meu mundo era um apartamento Detefom, almofada e trato Todo dia filé nenhum Mesmo um bom filé de gato Me diziam todo momento Fique em casa, não tome vento Mas é duro ficar na sua Quando há luz da lua Tantos gatos pela rua Toda noite vão cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém já nascemos livres Senhor, senhor ou senhorio Felino, não reconhecerás Nós gatos já nascemos pobres Porém já nascemos livres Senhor, senhor ou senhorio Felino, não reconhecerás De manhã eu voltei pra casa Fui barrado na portaria Sem filé e sem almofada Por causa da cantoria Mas agora o meu dia a dia É no meio da gataria Pela rua virando lá Eu sou mais eu, mais gato Uma louca serenada Que de noite sai cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém já nascemos livres Senhor, senhor ou senhorio Felino, não reconhecerás Nós gatos já nascemos pobres Porém já nascemos livres Senhor, senhor ou senhorio Felino, não reconhecerás Nós gatos já nascemos pobres Porém já nascemos livres Senhor, senhor ou senhorio Felino, não reconhecerás Felino, não reconhecerás Felino, não reconhecerás Música animada